Boa tarde, minha gente. Pois é, eu trouxe aqui pra vocês mais uma palavra, uma palavra maravilhosa que Deus tem me dado e que eu gostaria de dividir com vocês. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Jó, capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe sete filhos e três filhas. Possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois e quinhentas jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas três irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia, Talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, Donde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, De rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, Porventura Jó de balde teme a Deus? Acaso não o cercaste e concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem e verás se não blasfema contra ti na tua face. Diz seu Senhor a Satanás, Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Bem, glória a Deus pela linda palavra. Isso está no livro de Jó, como disse no capítulo 1, só que nos versículos de 1 a 12. Então nós temos que ver aqui um pouco daquilo que Deus nos quer falar. Então comecemos observando que onde estava Satanás, conforme Deus pergunta a ele, de onde vem, o que você anda fazendo? Aí ele diz que vem de rodear a terra e passear por ela. Ou seja, absolutamente nada tinha a fazer a não ser passear, vagabundear, andar. Andar como um vagabundo, sem nada para fazer, sem absolutamente nada de útil que pudesse ser feito pelos demais. Apenas vagabundear, rodear a terra, passear por ela. Aí o Senhor vai e pergunta a esse mesmo Satanás, né? E por acaso você observou o meu servo Jó? Observe aqui que ele pergunta se Satanás observou ao servo dele. Não importa se teu nome é Maria, Joaquim, Pedro, João, Eli, Lucas, Marcos. Não importa. Ele está perguntando a Jó se Jó tem observado o servo do Senhor. Aquele mesmo que está andando, ou seja, vivendo. E que também não há ninguém sobre a terra absolutamente como ele, íntegro, reto, temente a Deus e que procura sempre se desviar do mal. Aí você pode observar que você está incluso nesse meio. E Deus faz questão de te nomear. Te nomear pelo nome que ele te chamou antes mesmo que você houvesse nascido. Pelo nome que ele te chamou antes mesmo que houvesse vindo a vontade dos teus pais, o sonho de vir a ter um filho. Antes mesmo de tudo isso, Deus já tinha te nomeado, te chamado pelo teu nome. Porque em seu coração ele já queria que você nascesse naquela casa, naquela cidade, filha daquele homem, daquela mulher, tendo por irmãos aqueles irmãos, aqueles parentes, aqueles amigos, aqueles familiares que você viria a ter. Tudo isso já estava sonhado por Deus. É claro, ah, mas então isso é aquela coisa do tem que acontecer. Não, não é aquela coisa do tem que acontecer. Veja, você tem o teu livre-arbítrio. Você poderá tomar decisões ao longo de tua vida e você poderá mudar drasticamente a tua vida. Só que não esqueça sempre, lá o Senhor está. Não importa o caminho que você tome, nesse caminho o Senhor estará. O único detalhe é que você vai escolher o caminho, consequentemente você vai escolher também a plantação que você vai plantar, a seara que você vai semear e, consequentemente, você terá que colher daquilo que você semear. Quer dizer, depois não se arrependa da tua colheita, uma vez que você foi semear o que você achava que deveria semear. Mas o que importa aqui agora é esta palavra. Então, respondeu Satanás ao Senhor. Por ventura, Jó teme a Deus de balde? Ou seja, Jó teme a Deus à toa? Não, Jó não teme a Deus à toa. Veja bem que tu cercaste ele, a casa dele concebe. Você está protegendo tudo quanto ele tem. A obra das mãos de Jó você tem abençoado. Os bens de Jó você tem multiplicado sobre a terra. Então, de toda forma, nós podemos observar que sim, isso é o que Deus tem feito para a gente. Deus nos tem dado vida e vida com abundância. Deus nos tem dado saúde, Deus nos tem dado a calma, Deus nos tem dado a paz, Deus nos tem dado sabedoria, Deus nos tem dado muita coisa e, claro, Deus nos tem cercado de bênçãos. E essas bênçãos se multiplicam em nossas vidas. Então, é claro que nós temos muito mais motivos para crer em Deus do que para não crer. Para aceitar, para estar sempre em oração, para estar sempre íntegro, reto, temente a Deus, se desviando do mal, do que não tendo. Por quê? Porque Deus, de fato, nos tem abençoado com tudo isso. Com a saúde, com a saúde daqueles que nos cercam, com a paz em volta da gente e muita... Agora, é claro que nesse ínterim nós vamos observar que Deus diz, então tá, fique à vontade, estende tua mão, toca em tudo quanto ele tem. Tá? Pode tocar em tudo quanto ele tem, ele está em teu poder. Não tem tudo quanto ele tem, está em teu poder. Não se preocupe, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então, observe, Deus permitiu a Satanás que estendesse a mão contra tudo o que Jó possuía. Contra aquela paz, contra aquela harmonia. Ou seja, tudo isto que nós estamos vivendo é consequência exatamente da nossa queda, de nós termos caído, de nós estarmos muitas vezes descrentes, de nós buscarmos muitas vezes as coisas ruins. Então Satanás tem o poder de mexer na nossa vida. E quando ele mexe na nossa vida, é claro, você sente. Por quê? Porque você começa a sofrer as consequências daquilo tudo. Então ele vai mexer, ele vai chacoalhar, ele vai derrubar, ele vai derrotar, ele vai fazer vir a doença, ele vai fazer vir a fome, ele vai fazer vir o frio, ele vai fazer vir a falta de emprego, a falta de condição financeira. Ele vai fazer vir a guerra em volta da gente, ele vai permitir, ele próprio vai criar, ele próprio, que eu digo é Satanás, vai criar a pandemia e vai fazer com que isso tudo nos ocasione problemas dos mais diversos. A fim de que nós fiquemos uns com raiva dos outros, a fim de que nós entremos em guerra uns com os outros, a fim de que nós cheguemos a talvez até mesmo a murmurar contra Deus, até mesmo a gritar contra Deus. Deus, onde está Deus que me fez? Onde está, Senhor? Onde está a tua presença que eu não sinto? Eu sinto a escuridão, a amargura, a angústia, eu não sinto a tua presença, Senhor. E o Senhor nos diz, eu estou aqui. A quem enviarei? Porque ele também quer que você vá mostrar ao mundo o poder dele na tua vida. Ele quer que o mundo veja que quando ele resolveu chacoalhar, Satanás teve que sair de perto de você, porque ele te levantou, ele te exaltou, ele te fez crescer, ele te fez vigorar, ele te deu força e vigor para que você pudesse chacoalhar todo aquele mal da tua vida. Mas ele quer que, ao fazer isso, que você possa mostrar a outros o que faz Deus em tua vida, a fim de que outros, também entendendo isso, também passem a ver suas forças renovadas, revigoradas. Você está entendendo? Esse é o que Deus tem para você. Uma vida com força, com vigor, uma vida onde ele olha para você e diga, você, onde ele olha para o inimigo e diga, você tem visto o meu servo fulano? Não importa teu nome, não importa quem você seja, mas quando o inimigo olhar, o inimigo vai olhar e vai dizer, é, realmente, aquele que eu tentei derrubar de tudo quanto foi jeito, aquele que eu tentei mostrar para ele que não valia mais a pena viver, mas ele viveu, ele olhou para frente, ele disse, eu sei que meu Deus vive e ele vai se levantar e vai provar tudo contra todos e vai me levantar e vai me fazer revigorar e vai me fazer voar com asas, como as asas de águia. É, é isso que Deus quer. Por isso você tem que dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, revigora-me a mim, para que eu possa chegar lá na frente também e contar as tuas maravilhas. E ele tem que ter revigorado. É claro que muitas vezes você não percebe, porque os barulhos do mundo são muito intensos. E as caras feias com que as pessoas à tua volta te olham, amando de Satanás, porque Satanás quer que você blasfeme, quer que você xingue, quer que você grite, quer que você brigue com Deus. Então, dessa forma é que você tem que levantar a tua cabeça e dizer, não, ainda que meu Senhor me leve, eu nele confiarei, porque eu sei que o meu Redentor vive e ele vai se levantar. E ele virá em meu socorro, porque ele vive, ele reina, ele é absoluto. E eu sou fruto, obra de suas mãos. Eu creio nesse Deus, eu creio na força desse Deus, eu creio na capacidade que esse Deus tem de revigorar a minha vida, de me dar uma nova vida, de me dar novo ânimo, de me dar um novo alento para que eu possa ouvir o canto dos pássaros e dar mais valor à vida, continuar dando o valor à vida que essa vida realmente merece ter para ser vivida. E por quê? Porque nós somos luz do mundo para iluminar o caminho de nossos irmãos, para que nós possamos mostrar a nossos irmãos o que Deus tem para elas, da mesma forma que teve para comigo. E se Deus está me cuidando, ô que maravilha, que grande honra, glória, Senhor, obrigado, deixa-me ir e mostrar a meus irmãos como é que é estar sob os cuidados. Deus, desse Deus tão maravilhoso. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde, que Deus te liberte, que Deus te restaure. Em nome de Jesus, eu não sou digno, mas a graça dele me basta. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Glória a Deus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Aleluia, beijos, bye, fui.